É isso aí galera, estamos aqui na continuação e agora a gente vai tentar a fenda infernal número 7 Vamos lá, selecionar aqui, fenda maior Fenda infernal maior né galera, não é só fenda infernal não Vamos lá, lembrando que quando vai aumentando o número da fenda, também vai aumentando a dificuldade A última que a gente fez foi a 6 e agora a gente vai fazer a 7, que ele já aponta para a dificuldade mestre Vamos lá, vamos deixar entrar aqui Eu gosto de quebrar esses negócios tudo aqui, que me deixa com velocidade Nem que seja só por algum tempo né, vale a pena O que tem por... ah caramba, tem gente pra caramba aqui ó Calma O ruim da aranha é que deixa você mais lerdo né Vambora, vambora Vamos ver até que nível da fenda maior a gente aguenta chegar hein galera Aqui já tem mais gente Esse mapa é grande hein Vamos lá ver o que tem do outro lado O que eu gosto de sempre abrir o mapa inteiro Bom, aqui não tem nada Será que o do outro é a mesma coisa? Esse aqui é uma daquelas catacumbas né Que tem no cemitério Aliás, embaixo do cemitério Opa, velocidade de movimento e ataque Gostei muito Caramba, a gente vai rapidão Beleza, elite É bom que já mata logo Não tem conversa Esse seria um dos poderes que podia ficar durante muito tempo né Velocidade de movimento e ataque Ainda tá Ó a elite ali rapaz A abelhinha elite Elite é bom que dá essas caveiras roxas assim Quanto mais dessas caveiras roxas você pega Mais rápido você chega no 100% ali Pra poder pegar o O chefão do O guardião da fenda Caramba, esse aqui tá maior do que eu imaginava hein O que que tem aqui? Nada Ó, vamos lá O andar da fenda maior é número 2 Aí ó, aqui ele já transporta pra outra fase Por isso que eu me amarro nesses Nessas fendas maior Porque você nunca sabe a fase que vai vir E às vezes até alguns inimigos são novos também Novos que eu digo assim Você não costuma encontrar eles nas fases normalmente Ó a elite ali Esse aqui é a elite também? Não, nada não Tem que dar uma cuidado com esse fantasminha Ele rouba a sua energia Opa Beacon de poder Vamos ver o que a gente vai ganhar Todos os recursos aumentados Ó, aqui tem muita gente Gostei Caramba O bicho chega de cardume Vai morrer todo mundo Então Vamos pra cá Ó, aqui tem elite É pra cá O que mais você tem pra cá? Tomara que não acabe, né? A fase Eu ando aí no meio do fogo Rapaz Vamos lá Mata os capetas Tudo Já tamo no inferno mesmo Tanto pisando na cabeça do capeta Ali a elite de novo Beleza Não mais mata a elite Elite dourado Elite azul Tanto faz Quanto mais melhor Você vê que com passada do nível das fendas Esses 15 minutos que eu tenho pra poder encontrar o guardião da fenda Eles vão diminuindo, né? Aliás, os 15 minutos continuam os mesmos Só que o tempo que eu levo pra encontrar Ele vai aumentando Ou seja Cada vez eu demoro um pouco mais Claro que vai chegar um É que eu não vou dar conta Eu vou ter que Simplesmente aumentar muito o nível do meu personagem Pra poder chegar lá A maior que eu cheguei foi de nível 94, galera Só que eu já expliquei isso em vídeos anteriores Eu tava jogando no online com um camarada que tava com o personagem hackeado Aí não conta, né? Ela já tá em 97% Certo, já já eu acho o cara Vamos lá Estamos aqui a ponto de finalizar Cadê ele? Quem é você? Geada Toma, vai morrer, Geada Opa É bom que vai vindo os itens novos, né? Esse aqui tá zero Vamos aumentar esse aqui? É, nem sempre ele aumenta, né? Ele tem alguns porcento de chance de conseguir Aí consegui, aumenta pra dois Minha bolsa está cheia Vamos lá, vamos falar com o Oric pra pegar nossa recompensa E ver os dois itens raros que a gente conseguiu 40 milhões de XP Pode parecer muito, galera, mas não faz muita diferença não Pra mim, né? Deixa eu reparar aqui a armadura Poção sem fundo de calçulco É a segunda poção dessa que eu recebo, hein? Vamos identificar os itens que a gente não identificou Vamos pegar os presentes aqui, ó Do Elton Salles Ok Ah tá, vamos identificar de novo Sempre que vem um presente desse aí tem raro, tá, galera? Ah, como que acontece de você ganhar esses presentes? Você pode, quando você adiciona pessoas pra jogar com você A minha arma é melhor Eu não vou pegar nenhuma dessas Ah, o meu é o meu melhor 384, só por curiosidade Deixa eu dar uma olhada Não tem vitalidade Nem tem mais dano de armadura É, não vou pegar esse aqui também, não Deixa eu ver aqui agora É isso aí, galera Estamos aqui na continuação das fendas maiores E vamos tentar agora a fenda de número 8 A última que a gente fez foi a fenda de número 7 Que já era nível mestre E agora a gente vai pra fenda de número 8 Quando chegar na de número 10 já é suplício 1 Ou seja, vai aumentando a dificuldade Mas aumentando também os bônus Que você recebe Os caras já estavam na porta me esperando aqui, cara Que gentileza Vamos retribuir a gentileza deles Matando todo mundo Eu tô indo só reto por enquanto Não quero perder muito tempo com os camaradas não Porque Olha, aqui acabou Deixa eu ver Acabou Quanto mais tempo você perde aqui Mais tempo no final que você vai demorar Pra poder achar o guardião da fenda Como vocês sabem a gente tem 15 minutos E vai ficando cada vez mais difícil Ainda bem que minha arma Ela ricocheteia nos outros Eu não preciso matar um por um Entendeu Olha lá Cara, eu quero só ver como é que vai ser No lançamento de Diablo 4 Será que nessa E3 a Blizzard vai lançar? Ou pelo menos anunciar o lançamento? Tomara O lance de jogar RPG assim que nem o Diablo É que depois que você zera Tem pouca coisa pra fazer No Diablo 3 já teve um pouco mais Entendeu? Que no caso aqui são as fendas maiores Novas armas e armaduras que aparecem Junto com uma DLC ou outra A gente teve recentemente a última DLC Que foi a DLC de 20 anos Do Diablo E foi bacana Gostei Inclusive trouxe aí até uma gema Pra gente Mas não é muito mais do que isso Entendeu? Então eu queria realmente ver mais fases Tipo um mundo novo Alguma coisa assim Ou então como se fosse um RPG Estilo World of Warcraft Tipo não termina nunca de zerar Entendeu? Não Porque eu usei praticamente tudo quanto é poder que eu tinha Os caras juntaram em mim Tem que usar o poder Aqui não tem nada Vamos voltar Tá tanto pouco inimigo aqui Deixa eu ver se aqui em cima tem mais alguém Olha aquela partezinha ali que eu não fui Bora Eu me amarro no cruzado Só que você pode pegar o corcel e vazar Vamos lá Pro altar da fenda nível 2 Andar Altar não Olha já tem Eu tô imunidando aqui agora Pode atirar à vontade Mossego Opa tem elite ali dentro Ah não Só esses Fantasminhas chatos Vamos lá Gente pra caramba aqui Já gostei Já gostei Eu só não gosto quando tem É Essas aranhas são chatos Opa Elite Elite Ó elite dourado Gostei Essas aranhas deixam a gente mais leve Raios atingir Ah que massa Eu ganhei o poder dos raios Só que agora eles não estão tão fortes assim quanto estavam antes não Não Da primeira vez que eu consegui esse poder Eu podia ir andando com o corcel Andando não Correndo com o corcel em toda velocidade Que os bichos caindo Simplesmente caindo Todos Agora não Demora um pouquinho mais Vamos lá Vamos lá O terceiro nível aqui da fenda maior Ó já tô quase hein Acho que nesse nível aqui eu já consigo Isso tem elite aqui velho Os bichos estão se multiplicando Vamos lá Vamos lá Eu espero os elites Vem os elites Quanto maior o nível que você coloca mais elite vem Se eu não me engano no último É praticamente só elite Você não tem quase os inimigos normais Isso é muito legal Ah esse cara morre e se transforma em morcego É o Batman O Batman é assim ó Morrendo todo mundo Comentou quase hein galera 97% 48 Cadê 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 Vamos lá Acho que é agora hein 99% Chegou Vamos ver Eu vou pegar essa paradinha aqui ó Ah me dá poder de movimento Que beleza Não de blossangrenta Acho que você não vai sangrar mais por aqui não Não posso carregar tanta coisa nessa pesada Vamos lá no luxo Entranhas ardentes De fera brava Cadê o que eu tava tentando aumentar Não Foi aquele que eu ganhei na DLC Do diabo 20 anos Dá um vermelho Dá um vermelho Um pedaço Fragmento Um negócio assim Aqui estilhaço da pedra vermelha Já tô de nível 7 ó Nem sempre eu consigo não Eu tenho 5 chances né Aqui ó nível 8 Nível 9 Beleza Nível 10 ó Show de bola Mais uma fenda finalizada Foi a fenda de número 8 galera Muito obrigado a todos por terem assistido Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma